Com o Léo Nathel, bateu colocado, o Felipe Alves espalmou. O Felipe Alves fez boas participações nesse primeiro tempo. Teve o chute do Fagner. Muito bem, muito votados ali. O Luan acabou levando o prêmio de melhor jogador. E esse gol aí, o Edmonton Paulista. Ó, o Daniel Lovelar chutou, o Felipe Alves espalmou. E na sequência, o Luan se amolou para o Luan. Luan veio do banco. Essa na trave, mas chegou com fome. Ó o Luan de novo. Agora, para fazer o gol de empate do Corinthians, pegando de primeira, bonito. E levou depois o craque do jogo, porque saiu do banco. Tá lutando por oposição. Acho que essa é a comissão técnica ali, né? A gente conversando ali no dia a dia. Nos treinamentos, eles sabem, se eu pegar os números de cada treinamento, Eu tento me dedicar ao máximo, eu tento dar o meu melhor sempre para poder ajudar o Corinthians. E toda vez que eu tiver a oportunidade, eu vou entrar dentro de campo. Aí tentar fazer o meu melhor sempre. E essa chegada do Cássio, como você falou, foi muito boa. Eu vou entrar no final. Eu vou entrar no final. Muito obrigado.